Bem-vindos a mais um episódio de Lies of Pi E esse Pi aqui anda contando muitas mentiras por aí Mas mentira é uma habilidade e uma arte Você realmente tem que saber mentir pra poder mentir direito Não é uma coisa que você simplesmente vai lá sem treino e consegue exprimir E aqui nós derrotamos o mestre do desfile Um cara com uma cartola muito comprida E eu digo pra vocês que uma cartola muito comprida É uma coisa que realmente conta pra poder avaliar o nível de poder de alguém Eu tô falando pra gente que você precisa de uma maquininha pra dizer se o poder tem mais de 8 mil Se você tem uma cartola de 8 mil metros de altura Fica bem sinistro e assustador Que nem quando você levanta os braços pra assustar um urso É a mesma lógica Você bota uma cartola alta e as pessoas fogem Andando nas chuvas já tem um tempão né Tomara que eu arrumei um guarda-chuva em algum momento Porque eu tô achando que essa chuva não vai acabar nunca O terceiro episódio seguido numa tempestade Mas em algum lugar por aqui Tá a entrada do Hotel Krat E é pra lá que a gente tem que ir É como eu disse Hora de mentir Meu passatempo favorito Não tem nada mais legal Engraçado, eu achei que fosse pra cá Mas é ali Ah, tá É um lugar todo iluminado, gigantesco Que tava bem ali do meu lado E eu não vi porque eu tava olhando pra lá Tá Hotel Krat Será que é tão bonito por dentro quanto é por fora? Eu não sei que a pergunta mais importante é O que será que eu tenho que mentir pra entrar? O que será que eles não aceitam? Títulos É, eu preciso de um pouquinho mais de certeza Mas saiba que esse momento é épico É sinistro E eu me sinto um pouquinho fora da vibe Assim, eu tenho a minha própria vibe Mas eu acho que o hotel tem outra Tem gente morta aqui Não, são marionetes mortas É isso mesmo Parece que eles matam todos os títulos que tentam entrar Então faz sentido Ah, fragmento de Ergo Escuro Por que será que eles fazem isso? Será que tem alguma coisa a ver com os títulos Estarem andando por aí Despedaçando as pessoas Jogando os pedacinhos deles pra cima Jogando futebolzinho com a cabeça deles E rodando as tripas em cima da cabeça enquanto gritam É possível, mas o detetive Raposo precisa de mais pistas para concluir esta conclusão Uma pedra da lua oculta Guardar isso muito bem Tá legal, vamos nessa Hora de entrar no hotel Revestei tudo aqui fora E também arrumei umas roupas que vão me fazer me misturar melhor dentro deste hotel super chique Que ninguém me avisou que tinha traje específico Não tem, mas você fica com aquele peso na consciência Vocês entenderam Então é muito importante que a gente tenha uma roupa que combina Esse aqui tá ótimo Pronto Agora eu quero ver dizer que você não é um cão raposo chique pra caramba Tu vai entrar lá e vai tirar mó onda Sente só, meus poderes de mentir Welcome to the sanctuary of the Grand Covenant Prova a sua identidade Who are you? Eu sou um humano Grand Covenant's fourth floor A puppet cannot lie Welcome to Hotel Crud Excelente Ele acreditou Então vamos nessa E aí Eu sou um Abertura 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 É possível subir de nível na Sofia se você tiver Ergo, você pode aumentar seus atributos ou subir de nível, e aqui nós estamos a subir de nível na Sofia, falei que eu ia manter vitalidade, fortitude e técnica sempre no mesmo número, pelo menos até um certo ponto, e na verdade essa é a melhor build para começar mesmo, mas não necessariamente com técnica, você pode escolher qualquer outra, morticidade ou avanço, qualquer um desses três vai te dar uma arma específica que você pode carregar para o resto do jogo que não vai ter nenhum problema, capacidade a gente vai ter que aumentar um pouquinho depois porque é importante manter o peso leve, nem um pouco pesado, mas leve, até a melhor mobilidade possível, melhor velocidade de ataque e tudo isso, então por enquanto você sempre nessa ordem, vitalidade e fortitude técnica para essa build de técnica, vamos lá. RELÓGIO DE BOLSO DE FASE LUNAR RELÓGIO DE BOLSO DE FASE LUNAR BOLOUS DE 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 BOLOUS Estarge Евgaios, é o que parece pelo menos, para não ficar perdido por aí. E você senhor? Eu gostaria de um quarto para uma raposa. Bem, de maneira 78, que é claro, eu estou gravando um instante com um dos Fala uma parada, o que é o grande pacto? Não, é isso ai, valeu parça, esse é realmente um lugar bonito, se eu tivesse entrado aqui com aqueles trapos que eu estava usando na chuva, eu me senti muito idiota E quem é você moça? Ah, dá para recuperar a durabilidade da arma aqui? Não, não dá, você vai ficar aqui olhando para esse quadro, é você no quadro? É um quadro muito bonito, fala ai Gepetto's skills are undiminishing, to shame, ele foi para o Elysian Boulevard, e ele nunca voltou, se não se torna logo logo, nós temos que fazer um novo café Oh, eu esqueci, eu estava mantendo isso para ele, ele vem com uma longa história, mas eu acho que é melhor estar com você, por favor, encontre aquele homem velho, que se cuidar de você fora lá Memória de alguém E uma roupa nova, eu ganhei um gesto também Equipei na bolsa extra, eu só não aprendi a usar a bolsa extra ainda Não sei que tem como Na qualquer hora eu descubro, nossa, o lugar é bonito mesmo Dez pela arquitetura, pessoal Eu só espero que não apareça um menino andando de triciclo em algum lugar e umas gêmeas de mãos dadas Porque todo mundo sabe como essa história acaba Com o Jack Nichols correndo atrás de mim com o machado Com o Presidente Nixon correndo atrás de mim no meio de um enxame de morcegos Se fosse o Presidente Raposa em um enxame de raposas, eu nem teria ficado nada, eu teria ficado de boa, sabe? Mas Ah, eu preciso da chave da Rua Rosa Isabelle Beleza Eu procuro a chave, não se preocupa não Tá tranquilo Então eu tenho que achar o tal do Gepetto Muito bem, Hotel Kratz, eu volto logo Vou achar o seu amigo Gepetto Você vai ter que ver o Márcio Gepetto, certo? Vem aqui Eu ouvi sobre você do Gepetto, mas para ver você em pessoa Uau! Você deve ter que levar isso Gepetto deixou ele comigo Braço legionário Ela estava no lugar discreto Braço legionário é um equipamento especial que ocupa o espaço do braço esquerdo do personagem Cada braço legionário tem sua própria habilidade de combate Braços legionários podem ser modificados de diversas formas As modificações podem ser feitas através da máquina de confecção do Venigni Maneiro Onde é que eu tô? Ah, era ali Ah, era aqui do lado Graça Achei que fosse num lugar secreto Tipo um porão Tá bom então Tem um jardim pra cá Será que esse lugar até pensou em tudo? Uns bonequinhos de trem Podem me acertar Vamos ver o que tem pra cá Uma estátua Boa sorte aos visitantes Descanso aos viajantes Benção aos amigos Muito maneiro Mas eu não sei que benção é essa aí Eu não sei no que eles acreditam aqui Será que é a benção da grande serpente? Eu não sei Eu não faço ideia Então é melhor nem perguntar Com a benção de Inari Eu não vou recusar porque eu sou legal Mas não é isso que eu peço não Então Nos encontramos de novo Eu vou continuar Peraí só um instante Só um minuto Para tudo Você mexe com armas moça O som de isso Apenas Essa craftsmanship Vem apenas Vem das mãos de Geppetto Você deve ser algo mais Uma arma custom De Geppetto É bem um acessório Oh Eu esqueci de me apresentar Eu sou a Eugenie Da União de Workshops Eu conheço meu caminho Apenas de todas as formas Eu tenho certeza Que o mestre Geppetto Apenas de acordo Se alguma das suas apenas Precisa de trabalho Traga-las para mim Exatamente o que eu pensei Quando eu vi esse monte De espada gigante Aqui do seu lado Pode crer Para de alterar um punho Bem simples Eu preciso alterar um punho Material insuficiente Maneiro Ah não posso fazer Eu vou precisar desmontar Mas de alguma forma Tirar de uma e botar no outro Me diz uma coisa Qual é daqueles bonecos De treinamento lá fora Se você quiser testar suas habilidades Ou testar novas técnicas Vire para o jardim Os stalkers capturaram Um poupet Para usar para treinar Não me olhe como assim Sinto que essa moça Está tentando me impedir De sair daqui É para cá Eu não lembro Para cá vai para onde eu vim Certo? Não eu vim Para lá Atrás do negócio Então legal Vamos achar o Geppetto Então Ele deve estar por aqui Em algum lugar Nesse pátio Eu tenho certeza Eu tenho certeza de que ele não deve ter ido muito longe Para onde será que ele foi Pensa Se você fosse o Geppetto Para onde você iria? Bom Considerando que a chuva Deu uma parada Finalmente Depois de anos E anos E anos de chuva Ele deve ter saído Sim Ele definitivamente veio dar uma volta Nessas ruas cobertas de cadáveres E sujeira Cheirinho de caos Discrepância Morte Todas essas coisas maravilhosas A dor que eles sentiram Sangue Está tudo aqui para a gente Poder aproveitar e brincar do nosso jeito Mas E o Geppetto? Será que ele está entre os corpos? Então eles quebraram o bondinho Que vândalos Pessoas detestáveis Está iluminando bem esse bueiro aqui Tomara que ele não fique muito quente Ele vai machucar as pátalas Quando eu pisar nele Ainda não faço a menor ideia Onde é que está o tal do senhor Geppetto Mas olha só Se eu ficar bem aqui no loforte Eu vou me sentir uma super estrela Eu Raposo Yako É Eu me sinto uma super estrela A gente nem testou esse troço ainda Esse arpão do Scorpion Vamos ver como é que dá Ali está Eu vejo isso Isso é um Stargazer quebrado Da outra vez Tranquilinho Está consertado Eu já aprendi como é que eu use a outra bolsa Enquanto eu fazia isso Agora eu posso fazer os gestos Olha a minha roupa irada Eu estou sentindo as vibrações no chão Para saber quantos inimigos estão vindo Bem maneiro isso aqui tudo Tem uns caras aqui Oi amigo Eu vejo já tinha um amigo Procurar uma outra pessoa Um outro puppet Um outro marionete Um outro boneco Um outro titere E matá-lo Porque eu descobri que matar os outros É mais divertido do que ser amigo deles Então eu torço para eles dizerem Não, não podemos ser amigos Eu já tenho um amigo E eu digo Seu amigo logo perderá o amigo dele Mas não Eu estou totalmente confuso Você está deitado nessa poça suja E que cuida dos seus Seus roupas de metal Tolo Se enfrentou A maionete do caos Ainda para chegar aqui na frente É uma boa Agora tem isso Pronto Vou levar nossa recompensa Recompensa sinistra Recompensa de presente Para a raposa do caos Bacana Mais peças para eu poder montar Eu tenho que tomar cuidado De quantas peças eu vou botando Porque isso vai começar a ficar pesado demais Eu vou precisar começar a botar nível em carga Ou capacidade Que é como eles chamaram aqui Em carga de equipamento Vai ficar super flexível Olha, um portão Portão mau Não dá choque na raposa Significa que só dá para vir para cá Mas eu acho que foi daqui que eu vim Confuso Era daqui que eu vim Talvez aqui em cima Excelente Tive uma ótima ideia Em cima é a solução Tem até uma escadinha Perfeito Certamente é aqui que estão Os braços com a estrela Viu? Eu estava procurando por isso Eu achei Era exatamente o que eu estava procurando Olha só Alguém já tinha Então era uma armadilha Não é tolo Quem caiu nela foi você Essa que era mais esperta Como a raposa Eu sinto muito para ele Dá um jeito nesse E aqui estamos Atalho Quando eu voltar aqui para cima Eu sempre precisava passar tudo de novo Naquela rua Era isso que eu estava procurando Atalho E o suficiente De Ergo Para poder passar de nível Então daqui eu posso voltar E vai ser uma maravilha De volta ao Hotel Krat Você pode se transportar De um Stargazer para outro Só é possível viajar Entre Stargazers ativados Stargazers em regiões Com eventos ativos Ficam marcados Hotel Krat Vamos para lá E aqui estamos E é daqui Que eu me despeço de vocês Eu, Raposo Muito obrigado a todos Por terem assistido Vejo vocês na próxima Um abraço de Raposo Raposo do Raposo Para vocês E até a próxima Vejo vocês lá Que eu me despeço de Raposo Vá, Vá, Vá Vá Vá, Vá Vá, Vá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho